E aí galera, quem conhece Palmas, toca jeans, lasqueira, ainda bem que eu não sou mais o YouTube, né, não ganha mais nada mesmo, só eu mesmo agora, Marco Antônio, a voz deve estar bonita, hein, sem jeito não pessoal, só se Deus mandar uma curta, porque dá para eleger, deixa eu ver onde é que vai virar aqui para a ponte, é aqui mesmo, quem conhece Palmas, toca jeans, ziu, 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 aqui é a ponte, vamos dar a seta para a esquerda, a bandeirona, eu não entendo, tanta rotatória que eles fizeram em Palmas, para que está de rotatória gente, para que tanta rotatória, me fala, olha o Zé Mané, é Zé Mané, ele ia para lá, resolveu jogar para cá, pensa, esse é o Brasil, Brasil, ziu, ziu, Palmas, Tocantins, rodou o trem, vamos arrumar esse tapé agora, né, vamos lá, você está conhecendo Palmas, Tocantins, vamos passar na ponte ou não vamos, bora seu Zé, por que você não foi seu Zé, oh seu Zé, aí é Palmas, pessoal, seta para a direita, e você está conhecendo Palmas, Tocantins, Brasil, América do Sul, olha a ponte, rapaz, o que é melhor que andar em Manaus, hein, Deus me livre de você andar em Manaus, cara, que é distância de andar em Manaus, um meu beijo no coração de todos os amazonenses, pessoal bonito, educado, culto, fala com um sotaque muito bacana, mas aí para andar é difícil, olha o pessoal o lago, olha lá o lago, Lago de Palmas, Tocantins, Brasil, olha isso, na verdade isso aqui é o Lago do Lago, mas aqui é o Rio Tocantins, né, quer ver o negócio aqui, vamos ver aqui, vou virar para cá, olha o que bom na ponte, aí ó, ponte integração nacional, olha aí que água, quem que é água, será que dá para matar a sede do mundo, dá uma olhadinha, quem que é matar a sede do mundo, olha lá, mata a sede ou não mata, galera, aê Brasilzão tem água, hein, vamos matar a sede do mundo, T.O. 080, nós estamos atravessando aí a ponte, rapaz, amei, viu, Palmas, fora o calor aí, que hoje também está frio, 33 graus, tá bom, mas amei demais andar em Palmas, pensa num trânsito legal, as ruas largas, rapaz, olha que lindo, gente, olha isso, olha isso, olha lá, Palmas, Tocantins, esse pote molenga aí, olha, rapaz, vamos atrás dessa senhorita aí de moto, vamos mostrar para vocês se mata ou não mata a sede do mundo, olha o tanto de água, cara, olha aquela ilha lá, isso aí é Brasil, pessoal, né, e tem até gente já passando na ponte, vai vendo, é proibido, hein, mas é o Brasil também, o que que é válido no Brasil, me fala, que os outros a respeito, quase nada, né, aí o radar ele maneira, pensa, a câmera vendo ele ali, olha aqui, olha o tanto de água, o cara, a câmera vendo ele passa na faixa, é água demais, pessoal, isso aqui eu acho que é um aterro, hein, é um aterro, olha o, está sendo um barquinho de pesca lá, está aí, Palmas, Tocantins, Brasil, e vai comendo, vai passando na faixa, não é faixa contínua, mas é proibido passar na ponte, tem placa lá atrás falando, não ultrapassar na ponte, mas tinha que botar na faixa contínua, né, que ficaria melhor, o povo só sabe, só sabe quando tem a lapada na cintura, mas deve ser permitido, porque aqui, ó, vou até explicar porquê, aqui ela está grande e ali ela diminui, está vendo, pontilhado, mas tinha uma placa orientando aí, não ultrapassar na ponte, mas está bom, não é da minha conta, minha conta é agradecer a Deus, agradecer aos pais, agradecer aos patrões, agradecer aos políticos, agradecer a você que assiste, por a gente ser feliz, por a gente falar com vocês, pra gente ter vocês, pra gente, bacana? Aí é a ponte, ponte vazante 2, vazante 1 é lá, porque o aterro, aí põe a ponte, pra não ficar só ponte, né, aí fica cara demais, balangando, né, que ponte balança, aterro acho que não, aí lasqueira, quantos quilômetros de ponte esse trem aqui, gente, rapaz, aí vai dar 10 aí, 5, foi. Acho que dá mais de 5, olha os prédios lá, de Palmas lá, no retrovisor, olha que lindo, tá vendo, os prédios, parecendo prédio americano, cara, cada torre daqui a lá tem 40 andares, 50, rapaz, pensa, pensa se Palmas está atrasado, não, velho, olha isso, prédio lá igual os que está em Nova York, lá, ilha de Manhattan, de Palmas, está na ilha de Manhattan, de Palmas, olha que bonito, olha a água aí, olha, quer beber água? A Dona Maria vai pela Costa Menta, a outra vai pela Costa Menta, e Deus vai levando todo mundo, ali é a vazante, um vazante 2 aqui, o que é isso, meu Deus? E ali é a ponte, a altura daquela ponte, ali é a verdadeira ponte, ali porque pode passar navio, né, aqui é só, a gente chama de vazante só, se você não conhece, ou não conhecia a ponte de Palmas, é grande, é grande, eu lembro quando inaugurou isso aqui, passei aqui, não lembro se filmei, acho que até filmei, tem muito antigo, filmei ela em 2015, acho que eu vim com a minha mulher aqui, ela filmou, caiu, aqui deu uma freada, lá a ponte, a ponte de Palmas, o barquinho, ou pescando, passeando, vai navegar no barquinho de Palmas, e os prédios, vamos lá, lá os prédios, ilha de Manhattan de Palmas, The day after, o dia seguinte, você acorda, e de repente, não vem mais em Palmas, quando você vem em Palmas, é assusto, parece que você está na ilha de Manhattan, Manhattan, é a ilha lá de Nova York, ou quem comentar, aí me fala o que eu faço, que eu não sei mais, já foi 750 pau de remédio, e a garganta, não é o melhor, não é inflamado, é friquidão, água gelada demais, ar-condicionado, vento, poeira, sequidão, agora eu ganhei umas balinhas de gengibre da minha cunhada, passei ali em Palmas, na beira da pista, 15 mil, descarreguei, estava no anel de contorno, parei do lado mesmo, fui lá, já, um abraço na sogra, um abraço, Dora Benigre, com a senhora, com Deus, estamos aguardando a senhora lá em Goiânia, e vem morar com a gente, estamos em posição lá em Goiânia, para a Ana Rosa também, vamos voltar para o preço lá da família, vamos reunir um pouco da família, aqui também tem a família, vamos dividir um pouco de anos lá, com o povo lá de Goiás lá, olha lá o tanto de barco pessoal, pessoal passeando, isso é para passear só, curtir, é curtir pessoal, quer passear nos lagos de Palmas, eu nem sabia que tinha esse tipo de, de turismo aí, ou a ponte velho, olha o lasqueira, e o turismo aí, faça turismo na ponte de Palmas, lá está a ilha de Manhattan de Palmas, lasqueira, tem pedaço, e ali tem um complexo muito doido, olha aquele complexo lá, vem entender o que é aquilo, é um hotel cara, estão fazendo um hotel gigante lá, olha lá o hotel, olha lá o hotelzão, hotel da ilha de Palmas, ilha de Manhattan do Brasil, o ilha do cara aqui da Manhattan, olha lá embaixo lá, olha o povo nadando lá na água, olha lá que legal, de boia, e é perigoso, é que ele deve ser fundo pessoal, o povo é doido hein, deve ter uma corda amarrando todo mundo, olha lá que loucura, o lasqueira hein, é eu estou achando que eu vou acorar o carro, vou acorar o carregueiro, bem naquela areia lá, está o calção de banho, que está bem do lado aqui, rapaz, eu vou fazer isso velho, o patrão quer lavar o caminhão, mas hoje é sábado, acabou o expediente, não almocei hein, você não pode sair fora de rota né, mas se você parar, bem naquele aloposto de gasolina lá, o postinho, dá para você parar lá, e vir a pé aqui, e pular naquela água lá, o problema é que se você morrer, e afogar, como é que faz? dá trabalho para os outros, se você que eu achava do caminhão, eu perdi ela dentro da água e aí, perfeito, agora bebida não existe na minha vida, aqui não bebe, não fuma, não usa ribite, nunca usou droga, eu não uso droga, é só arroz, churrasco, picanha, eu detesto, por mim, quem falou que ia ganhar picanha, pode jogar tudo, tudo lá para moer, fazer ração pagada de novo, para porco, para borris, sei lá para quem, pode vender a picanha lá na esquina, nem liga, picanha para mim é carne segunda, vocês são tudo boas, preocupar com picanha, é uma carne velha, gordurosa, crua, horrível, eu gosto de fraldinha, costela, carne de pobre, gostosa, assadinha, falar nisso, eu acho que vou ter que chiar, vou ver se tem uma carne ali, para mim comer, estou com a fome, queria comer um churrasco, olha lá as barraquinhas, olha lá o hotel pessoal, baita hotel, e a ilha de Manhattan está lá atrás, Manhattan de Palmas, no Brasil, no continente da América do Sul, Made in Brasil, Made in Brasil, aí foi o Brasil no caso, Made in Brasil é Brasil só, é do Brasil, The Channel de Marco pelas Estradas da Vida, Marco, Antônio, my name is Marco, Marco Antônio, The Channel de Marco pelas Estradas da Vida, o youtuber, que não está mais com nada em youtube, e aí pessoal, quer ser youtuber, joga dinheiro fora, é de tempo, compra câmera, não está com nada, não ganha nada, não estou nem lixando, estou fazendo isso aí para vocês, e o youtube está ganhando propaganda em cima de nós lá, vai pagar mesmo, né que eu te perigo, está lá, acabou, um abraço Palmas, lá está a ilha de Manhattan de Palmas, é bonito hein pessoal, como é que pode, eu não sabia que Palmas tinha prédio daquele tamanho, parece que você está, olhando assim, parece os Estados Unidos, cara, parece aqueles, aqueles filmes americanos, onde que, aquele avião caiu lá naquele Lago Hans, olha o Lago Hans aí, olha que lindo, ae Palmas, parabéns, olha a ilha de Manhattan lá pessoal, um abraço, um beijo, tudo de bom, agora vamos cair na realidade,